Eu sempre usei cabelos longos e eu acho que pela praticidade do dia a dia, eu tenho três filhos, então tinha que ter uma coisa mais prática e aí eu optei por usar o cabelo curto. Foi aí que eu consegui, que eu conheci esse grande homem da minha vida, que se chama Will Rufino, e fez esse cabelo que mudou totalmente, assim, acho que até a minha personalidade, porque é um cabelo que eu gosto muito, é um cabelo despenteado, quanto mais, assim, ousado pra mim, melhor o cabelo. É o Will mesmo que só ele consegue fazer, foi com ele que eu encontrei essa diferença, esse penteado. Já faz dez anos desse caso amoroso com o Will de cabelo e só com o Will que eu consegui me encontrar com esse cabelo. ele acerta sempre, a gente muda de cor e ele sempre acertando. Acho que nunca tivemos problema, nunca teve erro, é o que eu gosto, ele faz, ele me compreende.